Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos filipenses capítulo 3, versículo 13 e tem o seguinte texto Irmãos Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim Para nossa reflexão essa lição, pelo Espírito Emmanuel psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna trouxe esta mensagem Prossigamos Sete e mobilizas na estrada a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas Lembra-te de Paulo o apóstolo intrépido que, sobrecarregado de problemas não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira O amigo providencial da gentilidade não se tretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do evangelho não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho não se queixava dos parentes que o recebiam empunhando o azorrague da expulsão não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo não cultivava a volúpida solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne não obstante reconhecer-lhes a existência não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal não se demorava na rede dos elogios sobre o fascínio da ilusão não se cristalizava nos próprios impedimentos seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir assim também nós endividados ou pecadores pobres ou doentes fracos ou inábeis desiludidos ou torturados uma coisa façamos acima de todos os tropeços e inibições prossigamos sempre para diante ouvidando o mal e fazendo o bem se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice é o Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM construindo um mundo melhor Música 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 Música